Quem é aquela mulher que estava gritando no Senado, gente? Na Folha de São Paulo. Saiba quem é Neidia Guenari, a mulher que interpretou um feto chorando em sessão do Senado. Contadora de histórias para todos os públicos, ela sofreu ameaças após os eventos desta segunda. Claro, a Folha vai dar um chá de piedade para a extrema-direita também. Na manhã desta segunda-feira, dia 17, a contadora de histórias Neidia Guenari, de 50 anos, participou de uma sessão do debate no Senado em que interpretou um feto gritando durante um aborto. O tema em questão era a proibição da cistofolia fetal aplicada em procedimentos de interrupção da gravidez. Guenari foi convidada pelos organizadores do evento, como o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. Na sessão, ela gritou, não, eu quero continuar vivo. Nascida em Cuiabá, mas radicada em Brasília, onde recebeu... Radicalizada seria mais apropriado, né? Onde recebeu o título de cidadã honorária em 2019. Ela conta histórias em eventos políticos e legislativos há pelo menos quatro anos. Em uma sessão plenária de julho de 2020, quando se comemora o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino, Guenari foi fantasiada de noiva e, segurando o buquê de flores, declarou, declamou um poema. Mas não é só esse tipo de participação que ela faz na política. Guenari também é assessora especial de Celina Leão e vice-governadora do Distrito Federal. Sabe quem é Celina Leão, gente? É a então secretária que teve reunida com Jair Renan do escândalo da empresa dele, tá? É a vice do Ibanez. Além de contadores de história, Guenari é mãe de duas meninas, professora com 26 anos de experiência em sala de aula, escritora e arte educadora. Ela trocou o magistério para se dedicar à contação e criou o projeto As Minhas e as Outras Histórias, em que apresenta histórias criadas por ela mesma, com figurino e cenografia, a depender do evento. Como escritora, publicou quatro livros para o público infantil. Podemos falar de assuntos sociais, temas da atualidade, das relações humanas, de qualquer coisa, transformando tudo em história. Escreveu ela numa publicação na internet. Mas o público infantil não é seu único alvo. Há dez anos, Guenari conta histórias personalizadas em casamentos, narrando como os noivos se conheceram, por exemplo, e em eventos empresariais, onde fala da trajetória da empresa que a contrata. Repito o que disse, chamar essa mulher de atriz, em especial de atriz de teatro, é uma ofensa para mim e para tantos outros que se dedicam a essa arte da qual eu participo sendo estudante nessa área. Ela fez um desserviço, né, Luiz? É complicado mesmo. Uma atriz aí que se submete a esse tipo de papel, né? Mas o público infantil não é seu único alvo. Há dez anos, Guenari conta histórias personalizadas em casamentos, narrando como os noivos se conheceram, por exemplo, e em eventos empresariais sobre a trajetória da empresa. Contadores Histórias trabalha também como mestre de cerimônias. Experiente em rádio, Guenari faz telegramas ao vivo, locuções e narrações. Em 2021, ela recebeu o troféu Baobá, prêmio concedido aos contadores de história, escritores, editoras, movimentos e fundações que difundem a cultura brasileira. Acho que ofende também dizer que ela difunde a cultura brasileira, né, gente? Repercussão da apresentação no Senado. O momento da contação de história de Guenari na sessão de debate do Senado viralizou nas redes sociais. A comoção que surgiu com comentários negativos e ameaças em suas redes sociais fez com que ela gravasse um vídeo se manifestando. Em nenhum momento a minha apresentação estava associada a esse PL que está sendo discutido. Eu não quero saber quem faz aborto. Eu não estou julgando quem faz aborto. Eu sou uma mulher, mãe de duas filhas. Em momento nenhum, a história foi para agredir alguma mulher. Guenari diz que, diante das ameaças que recebeu, foi na delegacia fazer boletim de ocorrência. Se você é a favor do aborto, que legal. Se você é a favor de qualquer outra coisa, que legal. A gente tem opiniões diferentes e a vida segue. Isso é democracia. Deixa eu ver se eu acho o vídeo dela aqui. Isso aqui vai ser interessante de mostrar para vocês. Para a gente entender também o outro lado da história. Olá, meus caros e minhas caras. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. E vamos lá para a gente poder acompanhar. Meus queridos e queridas. Ela gravou um vídeo aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Eu não devia, mas eu resolvi gravar esse vídeo porque eu queria conversar com algumas pessoas. É obviamente que muitas pessoas, eu estou bem feliz até... Bom dia, Xanda. Agradeço que elas me excluam da vida delas. Mas eu queria contar sobre esse episódio que está bombando a internet aí, né? Eu sou contadora de histórias. Minha primeira formação é ser professora. Sou contadora de histórias. E eu faço diversos tipos de trabalho fora da casinha, né? Eu ousei, na verdade. Eu fiz coisas que muitos contadores de histórias não fazem, né? A maioria dos contadores de histórias, eles contam contos das tradições orais e seguem nessa linha. Histórias infantis. Alguns ousam um pouco mais. Fazem um trabalho com idosos e um trabalho também com... Em celebrações de casamento. Quer dizer, defender pauta medieval é ousadia, segundo essa senhora. Mas vamos ouvir. Enfim, eu tenho um projeto de histórias personalizadas já há mais de 10 anos. Eu faço todo e qualquer tipo de histórias personalizadas. Para contar para vocês, eu faço até celebrações fúnebres, né? São alguns enterros. Começou isso muito forte na pandemia e depois isso repercutiu ainda mais e eu comecei a fazer... Eu conto histórias personalizadas. Se você me pedir, eu vou contar a sua história, a história da sua vida. E várias pessoas que estão aqui nessas redes sociais já me contrataram para isso. Mas eu sou espírita. Eu vou envolver a minha religião aqui agora por conta disso. E eu comungo o espiritismo já há muitos anos. É uma doutrina que realmente me mudou como pessoa, como quem eu sou. E nessa de ser espírita, né? Eu acabei conhecendo o senador Girão, que também é um senador espírita. E eu já fiz alguns outros trabalhos para ele, inclusive um trabalho que eu fiz também, bem parecidíssimo com esse. Contei uma outra história também, Contra o Aborto, sem entrar no mérito da questão. E até publiquei nas minhas redes sociais. Mas ele me pediu para fazer uma história sobre a cistolia fetal. E a cistolia fetal, para quem não sabe, nem quer se dar o trabalho de saber, é um procedimento que aqui no Brasil é proibido até em animais. É uma injeção de cloreto de potássio que é aplicada na barriga da mãe, que está grávida, quando o bebê tem acima de 22 semanas. E quem me conhece... Quem me conhece sabe. Sabe que a Luísa nasceu com 24 semanas, né? Sabe o quanto eu lutei para que ela vivesse. E é uma injeção altamente dolorosa. Porque é como se fosse uma espécie de infarto. Eu não sou médica, eu não vou conseguir entrar nesses méritos para explicar para vocês. E o coração do bebê vai... Pô, então se você não é médica, não fala, né? ...está aquecendo, para de bater. E eles fazem isso para que quando o bebê nasça, a mãe não escute o choro do bebê e se arrependa de estar fazendo o aborto. É completamente condenado esse procedimento pelo Conselho Federal de Medicina. E eu mesma escrevi um texto como um bebê, com mais de 22 semanas. Falei das coisas que já estão formadas. E fiz uma apresentação como tantas outras que eu já fiz. Se eu sou uma boa atriz ou não, que estão julgando até isso, isso não é o mérito. Em nenhum momento a minha apresentação estava associada a esse PL que está sendo discutido, que quer dar a pena... Claro que estava. ...para quem faz o aborto. Eu não estou querendo saber de quem faz o aborto. Eu não estou julgando quem faz um aborto. Filha, pagaram para você. Acho que deve ter sido remunerado. Eu espero. Se não for remunerado, é pior ainda a história. E você fez um negócio que é uma peça de defesa da bancada medieval do Congresso. É até legal trazer a outra visão da pessoa, porque a gente vai desmentindo aqui ao vivo. Eu sou uma mulher, sim, eu sou mãe de duas filhas. E em nenhum momento a minha história foi para agredir alguma mulher ou para não estar do lado de uma mulher. Acontece que essa galera que defende a vida em, sei lá, pouco mais de cinco horas, quatro horas que eu fiz nessa apresentação, não sei nem se tem quatro horas ainda, é a mesma galera que está indo lá nas minhas redes sociais dizer assim, ah, vamos estuprar a filha dela para ver se ela vai achar legal. Ah, você devia ter sido abortada. Aliás, deixa eu fazer uma diferenciação aqui, tá? De maneira nenhuma, a rede dela está no nosso perfil. De maneira nenhuma, eu vou dizer para vocês irem na rede social dela e falarem qualquer um desses absurdos que ela está elencando aqui no vídeo para ela. Estou fazendo uma crítica profissional à pessoa que se deu ao trabalho de fazer aquela performance no Senado. É muito simples. Qualquer ataque que está direcionado, eu não estou endossando nada a respeito disso. Aliás, eu sou contra ataques de manada. Isso é coisa de gabinete do ódio do Bolsonaro. Aqui a gente não faz isso, aqui a gente debate criticamente e estamos trazendo também a versão dela dos fatos, porque assim, ela está sendo muito criticada na imprensa. Não duvido que ela tenha sido ameaçada. Não duvido. A gente sabe como a internet é. E Carla Mori, te amo, minha querida. Obrigado. Fechamos aí a nossa meta de super chats. Muito obrigado a todo mundo que sempre contribui aqui. Não esqueçam de pedir, o Luiz Guiglioni, tem livro novo, tá? Ah, não, mas o Luiz mandou... Ele mandou 35. Pede... Tem livro novo de psicologia para a gente dar de presente para vocês, tá? Mais tarde eu vou contar... Aliás, eu vou contar agora, daqui a pouco. Deixa eu já deixar aberto aqui. Mas quem mandou contribuições aí pode efetivamente ajudar a gente. Então, eu não estou endossando nenhum tipo de ataque. Nenhum tipo de ataque. A gente tem que também ser adulto aqui, maduro, a respeito disso. Porque eu não toleraria se fizessem esses ataques às pessoas também que eu estimo. Ah, vamos te estuprar para ver se é bom. Não, pera. Eu vou dar umas bufetadas quando eu te encontrar no meio da rua. Eu sei onde você mora. Cuidado, hein? Se amanhecer com a boca cheia de formiga, não se assusta, não. E eu tive que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência porque eu fiquei completamente assustada. E a mesma galera que diz que é minha amiga que me conhece, que sabe a Niedia, tão caridosa, tão humana que eu sou, que não se deu o trabalho de querer saber o que estava acontecendo. Que pegou esse vídeo que está pela metade numa encenação associado a um PL que não tem nada a ver. Porque se vocês olharem no meu Instagram, eu tive que bloquear os comentários aqui. Mas os privados continuam chegando, a quantitativa de ameaça é sobre a sistolia fetal. E eu garanto que 90% das pessoas não sabem o que é. Então vai lá no Google, vai lá no Pai dos Inteligentes, hoje vai saber. E é proibido em animais. E era essa a discussão. E depois de mim teve uma fala tão mais impactante até do que a minha, que foi do presidente do Conselho Federal de Medicina explicando o que isso causa, o dano que isso causa. Se você é a favor do aborto, que legal. Se você é a favor de qualquer outra coisa, que legal. A gente tem opiniões diferentes e a vida segue. Isso sim é democracia. E não é sair acusando, falando coisas absurdas. Gente, eu já fui excluída de seis grupos de WhatsApp que eu fazia parte. Artistas, contadores de histórias, detonando. Ela não presta, ela não vale nada. Ah, tem um comentário que é ótimo, que esse é o primeiro. Ah, que bom, ela está com cavernão na cerebral. Tomara que morra logo. É esse nível de comentário que eu estou recebendo hoje. E talvez pela primeira vez vocês estão conseguindo me ver falar de alguma coisa tão forte sem chorar. Porque realmente eu fiquei com vergonha. Não foi de mim, não. Estou com orgulho de mim que vocês não estão acreditando. Porque eu sou corajosa, eu sempre tive lábio, eu nunca fiquei em cima de muro. Eu sempre fui assim, 100% intensa, exagerada, original, única, verdadeira, sem cópia carbono. mas eu nunca agredi... Podia ser menos exagerada, né filha, mas tudo bem. E eu durmo toda noite colocando a minha cabeça no travesseiro sabendo que eu trabalho honestamente... Obrigado, Creuza. ...corretamente e que eu não faço mal a ninguém e nem julgo a vida de ninguém. Eu não sei se deu para ficar claro o trecho que colocou, mas só para registrar no final desse vídeo, porque eu sei que a maioria nem vai ver e dizer que eu tenho imensa gratidão a quem eu realmente vi hoje, que é meu amigo, e também tenho uma imensa gratidão às pessoas podres que se diziam meus amigos, conhecedores de mim, que me falaram coisas horrorosas. E, por favor, se você ouviu o meu vídeo todo e não concorda comigo e me acha realmente tudo isso... Eu não concordo mesmo, Fia, desculpa. ...exclua da sua vida, que vai ser bom para mim e para você. Então, vamos fazer um debate adulto? Tem uma coisinha que essas pessoas que acompanham as coisas... Eu já fui vítima de ataque em massa na internet, tá, gente? Eu fui exposto pelo Olavo de Carvalho. Não estou dizendo que eu entendo o que essa senhora está passando, porque quando os ataques são direcionados a mulheres, eles são sempre muito covardes e muito piores. Filha, não adianta você vir com essa conversa no final do vídeo que a gente tem que te excluir. a gente tem que discutir o mérito do que você fez. E o mérito do que você fez é muito ruim. É muito ruim. Parabéns, você tem um posicionamento legal que você é firme. Gosto mais de lidar com gente que diz abertamente o que pensa, mas assim, não adianta também. Segura teus B.O., Fia. E aqueles que estão do meu lado, como a minha família, meus amigos, Deus me coloca sempre do lado dos bons. Paz e bem a todos vocês e eu vou repetir a palavra para aqueles ainda que não tiveram nenhum trabalho de entender. Eu fui falar sobre a sistolia fetal muito antes desse PL. Mas não foi porque esse PL estourou ontem que eu ia me acovardar e desistir da minha fala. Deus abençoe cada um de vocês. Oi, gente. É isso, meus queridos e queridas. Encerrando esse assunto aí, cobrimos de uma maneira completa. Vamos seguindo. Obrigado a todo mundo que fez a gente fechar a nossa meta. Quem quiser mandar mais superchats, agradeço a todo mundo que está ajudando o canal a continuar existindo, meus queridos e queridas.